Ok, vamos dar a experiência, como eu disse, o professor Marcelo está aqui, ele vai ajudar a implementação dos projetos, a apresentação deles nas empresas, os nossos inventores ganham medalhas, mas muitas vezes não sabem como elaborar um projeto para ser apresentado, então nós estamos aqui agora para tratar exatamente dessa questão, saber como fazer isso, de maneira a potenciar-vos para vocês poderem estar à vontade para apresentarem as empresas, para se apresentarem, tudo isso importante, o que é que devem dizer, o que é que não devem dizer, então, por favor, explorem o máximo que puderem. Obrigado, Magalhães. Bom, como ela comentou, vamos tentar dar continuidade, vai ser um tempinho muito curto, é porque vários inventores, estudantes aí me procuraram depois do workshop para hoje também, ontem e hoje, querendo tirar algumas dúvidas, que esse é o momento, porque ontem a gente começou um pouco mais tarde do trabalho previsto, teve aquela questão do almoço que se prolongou um pouco, e a gente acabou naquele tempo que a gente previa de talvez quatro a cinco horas, acho que nós trabalhamos duas horas e pouco. Então, o que eu queria frisar aqui é que eu fiquei muito bem impressionado com os projetos, já falei isso, porque realmente vale a pena, e o trabalho que a Fundação, junto com a Associação de Inventores, está se propondo a fazer, é fundamental para o sucesso de vocês. Medalhas são importantes, elas fazem parte do processo de desenvolvimento, de divulgação. A minha carreira, ela teve um, realmente um momento de disparo, de lançamento aí, de órbita, quando eu ganhei a medalha de ouro em Genebra. Várias empresas que eu tinha visitado, fecharam as portas para mim. Quando eu ganhei a medalha de ouro em Genebra, ganhei um ano com a minha invenção de castração cirúrgica, e no ano seguinte eu ganhei a segunda medalha com tratamento do câncer. E de lá eu ganhei umas 17 medalhas de ouro, de ouro, prata, em outras feiras. Foram importantes? Muito importantes, porque várias empresas, quando souberam, me procuraram. Pô, seria que ganhou uma medalha de ouro em Genebra? Segundo a medalha na Alemanha, significa que vale a pena pelo menos ouvi-lo, que foi onde abrimos as portas. Onde que eu quero chegar? Só que isso não foi o suficiente. O inventor, ele não pode achar que a sua invenção, por mais brilhante, por mais importante seja o problema que ela se propõe a resolver, vai ser o suficiente para que ele ganhe dinheiro e para que ele tenha sucesso. Não é. Os seis passos que nós começamos a ver ontem, infelizmente pelo tempo a gente não conseguiu detalhar um a um, mas em uma outra oportunidade a gente vai fazer isso, diz exatamente o seguinte. Você tem o primeiro passo com as pessoas, isso significa que você tem que se capacitar. Estudar, a palestra de Odisseia do Valor muito bem sobre as suas profissões, você tem que procurar diversificar os conhecimentos. Claro que ninguém aqui é super homem, super computador, vai aprender física, química, matemática, elétrica e eletricidade não é o caso. mas com conhecimento mínimo de várias ciências, principalmente tecnologia de informação, automação, robótica, você tem que saber programar, você tem que saber a importância, como que a robótica, como que a automação, como que a elétrica, eletricidade, a física, a química podem contribuir para fazer com que o seu projeto fique melhor, mais bem elaborado, atenda um número maior de pessoas, lembra do exemplo da bicicleta, tem pessoas que não estavam aqui ontem, inventou a bicicleta, está por aí, está por aí, está ali, mais elegante do que ontem, cada dia está elegante de um jeito, desenvolveu uma bicicleta, um sistema de captura do ar para transformar a energia eólica em energia elétrica e eu mencionei, falei cadê o pedal da bicicleta, não, eu tirei o pedal porque é a bicicleta elétrica, falei tudo bem, mas e as pessoas que gostam de pedalar para se manter em boa forma física e poderiam associar as duas coisas, poxa, eu estou fazendo a atividade física, estou poupando o meu meio ambiente de ser poluído e ao mesmo tempo estou gerando energia, então aquela população, aquele público-alvo que inicialmente seria, vamos colocar em nível de mundo, de um milhão de consumidores, quando você colocou o pedal na bicicleta, você ampliou isso para 100 vezes, porque você imagina quantos ciclistas tem na China, quantos ciclistas tem no Brasil, então são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, por exemplo, o nosso amigo que desenvolveu um kit para captura, um biodigestor para transformar os resíduos em energia, não imagina se esse kit para transformar dejetos e restos de alimentos em energia, no caso levando a iluminação nos lugares onde ela não existe, ele associar sensores que possam facilitar a identificação do momento exato que aquela bateria que foi colocada para carregar já estivesse, aquele nível já tivesse sido atingido e essa energia pudesse ser direcionada para um outro reservatório, por exemplo. Onde eu quero chegar com isso? Vocês inventores, o que eu achei muito importante nessa vinda, eram pessoas de vários lugares de Angola, vocês têm que conversar mais entre si e pensar em colaboração. Como que o meu projeto pode se associar ao projeto de outro inventor e juntos nós criarmos uma invenção mais sofisticada, que resolva mais problemas e que possa abrir as portas para uma empresa se interessar em investir no nosso projeto. O inventor tem um sério problema, não é em Angola não, é no Brasil, é na China, lá nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Eu já visitei mais de 80 países, então eu vi isso. Ele é um hermitão, não sei se esse termo que na África existe, hermitão é aquele indivíduo que gosta de ficar lá na gruta dele, escondido sozinho, a gente fala aqui, hermitão, ele se isola do mundo, ele está lá no local de criação e ele não se conecta. Quando ele fala que ele está na internet não, ali na internet, é conversar com os outros, ele esconde, ele tem tanto medo de alguém roubar uma ideia dele que ele evita de se comunicar. lembre-se de uma coisa, ideia vale zero. O que é valioso é a implementação dessa ideia. Então, por meio da associação, por meio da fundação, por meio da Unia, daqui a pouco não tem uma reunião com o reitor, o professor Lázaro está intermediando o processo, para propor que seja criada uma incubadora de empresas aqui. Essa incubadora, como o próprio homem está dizendo, quem estava aqui na palestra da manhã, o professor até deu um exemplo, incubadora é um dispositivo onde você coloca um recém-nascido prematuro, que não está conseguindo respirar direito, não se alimenta direito, ele recebe os cuidados necessários até que ele se sinta fóssil sem companhia para casa com a sua mãe. Incubadora de empresas é isso. É uma ideia do inventor, um projeto de um estudante da academia, que vai ser incubado e o que ele vai receber? Qual vai ser o oxigênio? Vai ser uma orientação sobre patente. Qual vai ser o alimento? Vai ser uma orientação sobre como produzir um documento que possa ser utilizado para mostrar ao investidor. Então, se isso acontecer, espero que eu aconteça, vai ser um grande avanço para Angola, esse start em relação a conectar, conforme eu mencionei, inventores, os acadêmicos, as empresas e vocês, que estão todos aí juntos com a fundação e a associação. O que eu quero, o que a Magalhães comentou, que é super importante, em relação à apresentação, o que eu tenho observado, as avançoas que eu vi aqui, inclusive ontem eu passei um tutorial para vocês, um passo a passo, uma receita de bolo, lembra? Primeiro vocês vão se apresentar, apresentar a empresa, os membros da empresa, depois vocês vão dizer qual é o problema que foi identificado, a poluição, o resíduo sólido é mal descartado, a água não tem potabilidade, qual o problema você identificou? Feito a identificação, descrito o cenário, você vai descrever o que? O estado da técnica. O que é isso? É o que o mercado vem oferecendo às empresas, ao governo, para resolver aquele problema. E depois, na sequência, entra, não tem aquela coisa, aqueles filmes de cowboy americano? Tá lá o forte sendo invadido pelos índices, coitado dos índices, é sempre vilões, né? Aí chega a cavalaria para salvar os mocinhos, vocês são os mocinhos, o inventor, os cientistas da academia, nós somos pessoas que abrimos mão do lazer, abrimos mão da nossa família. Você vê o professor Olásio, uma homenagem bonita que ele fez à família dele. Cientista é isso. Inventor é isso. Ele deixa o lazer, deixa a família, tira dinheiro do bolso para investir num projeto, numa invenção que ele sabe que vai melhorar a vida das pessoas. Nos Estados Unidos, é o único país que eu vi que valoriza o inventor como ele merece ser valorizado. Quando você recebe um cartão de um professor, um inventor americano, antes de vir lá o doutor, o PHD, vem o inventor. Em inglês é inventor, né? Inventor, depois vem o PHD. Por quê? O americano valoriza o inventor. O brasileiro não valoriza. Também, como outros países, não valoriza. Porque o inventor é um abnegado. Só que tem um problema. Na sequência da cartilha que eu falei, a Gretchen pediu para falar em questão da apresentação, eu pedi que vocês chegassem os heróis, né? Depois do problema apresentado, nós, a partir do momento que a gente identificou que as soluções existentes não atendem à necessidade do mercado, desenvolvemos essa solução. Aí vocês apresentaram os projetos de vocês. Muito bem apresentados, com muita garra, com muito entusiasmo, os protótipos foram bem elaborados. Qual era o último passo que eu falei para todos do grupo falarem? Só tem um grupo que falou. Vamos ver se alguém lembra aí. Qual era o último passo da apresentação? Hã? Para mais a aula, para mais a aula. Financiamento. 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 Só um grupo. Você viu? Só um grupo pediu dinheiro. A galera nem pediu dinheiro. Então, o que aconteceu? Isso não era crítica não. É o que eu falo. Quem gosta de vocês, quem quer ver um sucesso de vocês, fala o que tem que ser falado. Muitas vezes o que a gente não gosta de ouvir. Pessoal, adora elogio, né? Adora quando passa a mão na cabeça. Tomei cuidado, viu? Quem, durante toda a sua vida, só falou que você gostava de ouvir, só que elogiou, que ia com o pé atrás nessa pessoa. Não é possível que você não tenha feito assim. Não tem nada para você chamar a atenção. Então, quem gosta de você, quer que você cresça, vai chamar a sua atenção. Vai falar, você está no caminho errado. O professor Lázaro não tem um puxão de orelha ontem num aluno lá que fez uma gracinha? Por quê? Porque ele quer um bem. A crítica não é destrutiva. A crítica é construtiva. Então, o que eu estou percebendo? Vocês aqui, como em outros lugares, quando eu falo vocês, né? Porque eu estou aqui, mas já vi na China, na Índia, na Alemanha, em todos os lugares do Brasil. Ou seja, vocês estão tão focados nessa questão desse glamour das medalhas, das feiras internacionais, de viajar para a Alemanha, de viajar... Vocês estão esquecendo o principal, que é focar em ter algo que atenda às exigências do mercado. Que o empresário, que o investidor... Sabia que tem muita gente com dinheiro em Angola. Com o tempo que a gente vive no Brasil, nos Estados Unidos. Existem pessoas que têm muito dinheiro aplicado em banco, que não querem comprar imóveis, que não gostam desse tipo de investimento, não querem comprar e investir na Bolsa. O que eles fazem? Eles têm uns fundos de investimento. A Angola tem um tanítico de ano, conforme eu mencionei, que em alguns lugares tem. Que talvez essas pessoas com recurso não descobriram que uma grande fonte de investimento é a renovação. Uma vez que... Imagina que eu moro aqui em Angola, eu tenho alguns bilhões de... Quantas? 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 Você precisa ir de um recurso para aperfeiçoar esse projeto. Tem que criar um aplicativo, criar uma plataforma web. Tem que contratar um engenheiro. O que vai ser feito? Vai ser apresentada a incubadora para vários empresários, para empresas. Um empresário desse cara está com muito dinheiro e vai falar o seguinte. Pô, vou fazer isso aí. Quero investir. Quanto é que você precisa? Ah, eu preciso de 10 mil dólares. Aqui, ó. Eu quero 10% dos lucros que esse projeto vier a dar, quando tiver a indústria ligada. Só que para o cara fazer isso, ele tem que ter segurança. Que segurança é essa? Você tem que ter um estudo do mercado. Você tem que saber qual é o potencial público-alvo que vai comprar a sua invenção. Tem que saber quais são os concorrentes que estão no mercado. O que que a sua invenção tem? O que que a sua invenção tem que é melhor do que aquelas outras que estão no mercado? Isso chama-se, não sei se alguém que você já ouviu esse termo, plano de negócio. É um documento, né? Agora você fala, puxa beira, mas eu vou ter que fazer isso? Não. Lembra que eu falei que inovação é cooperação? Inovação é rede? Existe. Então a ideia é que fundação, associação, universidade, com a sua incubadora, ou sendo incubadora, incubadora é melhor ainda, os acadêmicos de direito, de administração, de engenharia, que todos possam contribuir. Lembre-se do que a gente fala, que o negócio bom é aquele que todo mundo ganha. Então, tem inventor que fala assim, não, isso é meu. Ele vive com ninguém. O cara vai morrer, abraçado da invenção dele. Aquele cara que está morrendo afogado ali, aí está agarrado num baú cheio de moeda de ouro. Assim, o cara solta, solta e você vai afundar. Não, não solta. O cara afunda e morre rico, né? Morreu rico. Solta o baú, meu amigo. É igual avião também, né? Tá caindo, perdendo altitude, tem que jogar tudo fora. Não, você não joga não, não se vale muito. Eu falei, pega o avião com o cara, o cara morre. É a mesma coisa. O que que é melhor? Você que é uma invenção, que você possa dividir os ganhos com a universidade, com o professor que orientou o trabalho, com os alunos que participaram do projeto, com a empresa que investiu capital, você vai ter 30% de um dinheirão. Isso vai chegar no mercado, vai ser vendido aqui em Angola, vai ser vendido em outros países da África. Quem sabe, dependendo da invenção, com a bicicleta que eu mostrei, pode ir para a China, pode ir para a Índia, pode ir para o Brasil. Você prefere 10, 15, 20, 30, 40% de muito dinheiro ou 100% de nada? Como eu falei, você vai morrer abraçado com a sua invenção? Afundar com ela? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é exatamente isso. Desapeguem-se. Tá? A invenção, um protótipo mal feito, uma ideia ainda estagencial, não vale nada. O que vale é um produto que resolva, dê solução. Como que você se protege? Para a patente. Aí você fala, ah, não tem dinheiro para a patente. Não tem dinheiro para a patente, não tem quem faça o relatório para você. Mas para quê que existe? Qual foi a ideia do Papalim quando desenvolveu os trabalhos na associação? Foi lá conversar com o YouTube Brasil, né, Papalim? Ela vai fazer muitos trabalhos, mas tem tanto amor aí pela causa, pelos inventores, que deixou as atividades que ele tinha ali que fazer para ele procurar a conversão. Pô, ajuda a gente, vamos... A gente queria, né, participar da IFI e tal. Tá aí hoje, né? Aí a Margarete aqui com a fundação, com toda essa ideia, dando todo o apoio. Agora encontraram outro longe da guarda aí, né, o professor, que aqui está abrindo as formas da universidade, um conventor e outras pessoas. Procurem conectar-se. Não tenham esse medo, esse receio. Porque essas entidades juntas, a ideia é que elas ajudem vocês. No tempo de confidencialidade, lembra o que eu falei? Aquele documento que antes vocês conversaram com qualquer pessoa? Isso tem que ser assinado. Nesse termo eu vou me comprometer a não transferir as informações que vocês me passaram para ninguém, sob pena de ser processado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o documento de patente, né? O indivíduo fala que não tem dinheiro. O seu dinheiro, a sua riqueza, não está no banco, não está no cofre, está na sua cabeça. O que vocês têm, que vocês me mostraram ontem, os estudantes e os apresentores, é a riqueza que a gente chama de intangível, que é o conhecimento, que é a ideia, que é a inventividade, a criatividade. A única maneira de você transformar algo intangível, que você não consegue palpar, segurar em algo concreto, é por meio da patente. Essa patente que vai te dar a condição de negociar para adquirir o que você precisa. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer uma patente. Um advogado me cobra alguns mil quanzos. Quanzos? Para melhorar, para melhorar. Alguns mil quanzos eu não tenho. Mas será que é advogado, se eu chegar para ele e falar assim? Aqui, assina o tempo de confidencialidade primeiro, né? Para ficar garantido. A associação vai ajudar vocês nisso, até o documento padrão, a fundação. A universidade, espero que seja aí um processo com a animadora. Tranquilo? Então, você. Mas, e se eu der 10%, 5% dessa minha patente em troca desse trabalho? Poxa, o advogado não vai querer. Um projeto que tem aquele plano de negócios, aquele modelo bem estabelecido que mostra a ele a potencialidade financeira desse projeto. Claro que vai. Ele está investindo. Aí você precisa... Qual é a ideia da fundação ou da associação? As instituições hoje, como a universidade, têm que ser autossustentáveis. Esqueçam essa questão de paternalismo, né? De... A fundação, por exemplo. A fundação do patrônomo, né? Do Dr. Desiderio Costa. Gostaríamos que ele continuasse conosco nos próximos 100 anos, né? A gente sabe que pela lei natural das coisas, vai chegar um momento assim... Talvez eu vá antes dele, né? Quem sabe? Vou viajar de avião segunda-feira, segunda-feira... Tá lá que o avião não chega. Mas, pela lei natural das coisas, vai ter um dia que tudo vem certo e vai estar aqui. Aí vai fazer o quê? A fundação vai fechar? Papar lei... Talvez não esteja aqui um dia, outra pessoa não queira assumir a direção da... Vai acabar? Não. A gente tem que criar uma estrutura de sustentabilidade. Como que vai ser isso? Vocês, inventores, ou um aluno aqui na universidade desenvolveram um projeto, então vai receber um apoio sob forma da documentação. Qual a sequência? Tem um projeto. Tem um termo de confidencialidade e sigilo que vai me dar garantia para poder conversar com a universidade, conversar com o investidor, conversar com o empresário. Feito isso, tem que ser depósito patente. Então, com o documento em mãos, qual o próximo passo? Seria um contrato de transferência de tecnologia. Você vai assinar com a própria universidade ou com uma empresa. Esse trabalho requer advogado, requer pessoas que tenham habilidade na redação de documentos, que acompanhem as plataformas de patente. Isso tem custo. Papar lei tem família, né Papar lei? Tem que pagar suas contas, né? Assim como a fundação tem que pagar o espaço de ocupa, tem que pagar um funcionário. Ela vai ficar tirando dinheiro do patrono dela. Vai chegar uma hora que ele vai acabar e acabou tudo. Não. Então, qual a ideia? A própria universidade. Uma parte desse dinheiro que vai ser originado da patente, da venda da patente, da comercialização, vai para um fundo. Para quê? Esse fundo ele vai pagar todos esses serviços que vão ser oferecidos. Essa é a ideia. Então, você, inventor, você que é uma academia, tem um projeto, vai poder ter um apoio desde o início, desde a inauguração da patente, protótipo. Então, vocês sabem o que significa prova de conceito? Já ouviram falar esse termo, né? Prova de conceito é quando você desenvolve o equipamento. Eu nem me lembro se você sabe mais. Você está tão sorrateiro aí. Quando você desenvolve o equipamento, mas você tem que provar cientificamente que aquele equipamento funciona. Dá um exemplo fácil. Aquele sistema que foi desenvolvido, né? Por nosso amigo, para o biodigestor, por meio da decomposição, da fermentação, a liberação dos gases, da interação entre as moléculas químicas, reação química, gerou energia. Como é que você prova isso? Né? No seu trabalho. Como é que você prova isso? Como é que você vai ter uma comprovação científica que a energia gerada por aquela reação química que foi proporcionada por aquele dispositivo que você montou, ela é suficientemente intensa para acender uma lâmpada, por exemplo. E se é, por quanto tempo? E se é e por quanto tempo e quanto precisa de matéria-prima para gerar... Então, essas respostas todas têm que ser feito no experimento. Isso aí é quem entra na intensidade. Ou mesmo uma empresa especializada nessa parte. Feito isso, não. Para a pena. Então, vamos continuar a enxergar. Aí, o que que acontece? Eu vi hoje na televisão pela manhã, o programa Bom Dia Angola, uma empresa petrolífera, um projeto social, ela doou várias placas fotovoltaicas para serem colocadas nas casas em uma localidade de Angola que eu me lembro do Moraguarda. Para ter geração de energia, levar umas qualidades de vida para as pessoas e tudo mais. Quando você tem uma estrutura bem montada, a gente chama de ecossistema, né? Esse ecossistema de inovação que tem aqui a universidade, o governo, as empresas, a academia, a outra falei, a universidade, as associações, as fundações, os inventores. O que que acontece? Você tem que estar em permanente contato. Então, imagina, se já tem aí um incubador com vários projetos de andamento, tanto da academia quanto dos inventores, você vai fazer um workshop. Esse processo nós fizemos ano passado no Brasil com essa finalidade. Os inventores estavam aqui, os empresários com tecnologia estavam aqui, e ali, quem estava? Os interessados em usar tecnologia. Então, quais são duas formas de se trabalhar? Uma é convidar as empresas que trabalham no ramo do petróleo, empresas que trabalham na agricultura, no arco de negócio, empresas que trabalham no setor de mineração, elas viram aqui e vão dizer o que que elas estão precisando. Quais são as demandas tecnológicas? Vocês inventores, elas precisam resolver esse problema aqui na nossa indústria. Nós temos que ter um metal, uma liga de metal que resista à corrosão. Nós estamos tendo um problema na nossa plataforma de exploração do petróleo marítimo aqui. Aí vem outro aqui do agronegócio, como vai ter a relação da salmucusa daqui a pouco. Olha, nós temos que aumentar aqui a nossa produtividade na área do café. Nós estamos com um problema sério de uma praga. Aí você... Poxa, aquele besouro que está comendo café na salmucusa, eu lembro que é uma planta que a gente usou lá onde eu moro para tratar um bicho semelhante aí que estava comendo nosso milho. Será que se eu pegar aquilo e fizer uma infusão, fizer um teste e não funciona? Quer dizer, baseado no que foi apresentado de necessidade, vocês podem direcionar o que vocês vão trabalhar para inventar ou para trabalhar na universidade. O que não adianta é você ter uma ideia, ou ideia de gênio, vou fazer isso aqui, e depois não ter dinheiro para comprar. O problema do inventor e do mundo inteiro é esse. O cara tem uma ideia, investe todo o tempo, dinheiro, quer dinheiro emprestado com a família, chega uma hora que ninguém convidei para ir nem almoço de final de ano, nem enterro, porque sabe que o cara vai chegar pedindo dinheiro para uma invenção dele, já deixa o cara que está de lá, chama ele de maluco. porque o cara inventa alguma coisa, o mesmo estudante de um trabalho acadêmico, sem ter um alvo. Eu tenho que inventar alguma coisa, eu tenho que desenvolver uma solução, mas sabendo que tem alguém que vai usar. O que é que a gente vai ficar dois, três anos trabalhando de alto? Tu vai ter saída. E outra, a tecnologia hoje ela anda tão rápida, tem um termo que chama obsolescência. Obsolescência é a transformação de algo que hoje é útil e inútil depois da manhã. Alguém mais? Se eu pedir a vocês aí para me dizer quem tem um gravador de fita cassete? Quem tem? Você tem? Mas no museu da sua casa, né? Você não usa ele para ouvir não, né? Para gravar. Ah, você é um artista, é diferente. O que que tem? Você imagina, eu inventor vou trabalhar num novo material para fazer fita de fita cassete. Quem vai comprar? Então, por isso que eu falo, tem inventores que eles se isolam, assim como tem acadêmicos que se isolam, junto lá com o professor no laboratório lá que ninguém me conhece, e eles perdem tanto tempo trabalhando em desenvolvimento da tecnologia, por eles estarem sozinhos, sem um apoio financeiro de investidor, ou de uma empresa, ou de um grupo dentro da universidade de várias competências, quando ele consegue chegar lá onde ele queria, a invenção dele, a solução dele já está obsoleta, ou seja, já não atende mais ao que o mercado precisa. Então, veja bem, união, compartilhamento, cuidado na hora de compartilhar as informações. Essa união que eu me refiro é juntar várias ciências, é juntar química com a física. Aí tem um especialista em química ali, tem um outro em eletricidade, eletrônica, tem um outro em programação de computadores. Enquanto vocês ficarem batendo cabeça ali, ah não, eu trabalho com tecnologia de informação por fazer um aplicativo. O outro não é eletrônica, vamos juntar isso todo mundo. Como é que pode, imagina uma invenção que tenha vários elementos associados, as chances dela atingir um público maior, são muito maiores, e dela ter investidores interessados e estimulados a colocar dinheiro é muito maior. Não adianta, ninguém vai investir porque você é bonito, porque você é simpático, porque você tem uma boa postura. O cara só vai tirar dinheiro do bolso para colocar, sem saber que ele vai ganhar, tem alguma coisa em troca. Investidor, ele quer saber o seguinte, quanto que eu vou ganhar e quanto que eu vou receber esse retorno do meu investimento? Isso não é que eu quero saber. Às vezes, e algo interessante que vocês têm que lembrar, igual eu falei que vocês esqueceram de falar do investimento, que vocês precisariam, né? Quando vocês forem em feira, ou aqui, na universidade, ou em algum outro evento que foi organizado por rodeia, e vocês forem apresentar a invenção de vocês para um investidor, lembrem de uma coisa, investidor em empresa. Investidor em empresa, ele não quer saber de ciência, de tecnologia, ele não quer saber como as coisas funcionam. Ele não quer saber qual é a reação química que acontece no interior, lá do biodigestor, que vai fazer com que gere energia. Porque ele quer saber o seguinte, esse equipamento aqui, eu vou inserir, vou colocar matéria-prima, que vai ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque vai evitar que aquele dejeto vá para o solo, em contamínio lençol freático, e o poço artesiano, vai ajudar para que esse dejeto se transforme depois num composto orgânico que pode ser utilizado como adubo? Vai ajudar porque vai gerar atrocidade? Você quer saber isso? Aí o cara fala, pô, eu vou ganhar dinheiro com isso. Você fala, ai, aquilo pode não ser industrializado, conforme eu mencionei lá, mas tem empresa que quer investir num projeto desse, que é um projeto social, para melhorar a sua imagem institucional. Então sempre tem um jeito de você ganhar dinheiro, ou do lado social, ou do lado tecnológico, ou transferindo a tecnologia. Só você que sabe fazer aquele processo. Ah, mas ele não é patenteado, eu não consigo patentear porque ele não é novo, lembra do que nós falamos hoje? Tem que ter novidade, tem que ser médico, tem que ter aplicação industrial, e tem que ter atividade inventiva, né? Tem que ser algo que tenha nascido de um insight, não é uma coisa que qualquer pessoa, qualquer técnico da área iria identificar. Aí você fala, puxa, ele pode ser industrializado, tem uma atividade inventiva, foi um insight que eu tive que ninguém tinha pensado nisso, mas já tem lá no Japão que é igual a isso. Imagina, tem uma população gigante do mundo, né? Não é fácil inventar algo novo. Mas lembra que tem a patente também do modelo de utilidade, próprio efeiçoamento do produto. Mas se mesmo assim você não conseguir, e tem também, o professor da interrupção do desenho industrial, que é uma nova forma de você dar para o equipamento. Mas se mesmo assim você não consegue nenhuma dessas três categorias num documento, amigo, você ainda ganha, conforme eu mencionei, uma transferência de tecnologia. Você vai poder capacitar pessoas, cobrar para ela ensinar como faz. e depois desse contrato de transferência constar uma cláusula que contempa que você vai ter um percentual de ganho sobre cada unidade que for vendida. Quem vai ajudar vocês com isso? Olha só, só para relembrar. Termos de nível de confidencialidade, documento de patente, contrato de transferência de tecnologia que eu falei agora, assim, pô, estou morto, né? Sem fazer nada disso não, sem inventar. Tudo bem, eu vou até juntar com outros parceiros para colocar mais tecnologia na minha invenção, mas essa documentação eu não sei. Nunca aprendi, não vou. Aí entra a associação, aí entra a fundação, aí entra a diversidade. Correto? Então eu torço muito mesmo para que a gente consiga implantar esse ecossistema aqui em Angola, tá falando com a doutora Margarete. A Angola tem todos os ingredientes, todos, para ser uma referência do continente africano em inovação. Vocês têm um país fantástico com riquezas naturais, vocês têm uma população inteligente, criativa, que talvez tenha cumprido tanto aí durante o período que vocês passaram, vocês desenvolveram uma resistência aí em comum, vocês não se abatem diante dos desafios, vocês têm aí cada vez mais estrutura tecnológica, né? O governo aí se modernizando, a universidade tem essa, tem outras também que estão criando, sendo criadas. O que está faltando? Só organizar as coisas e tem o apoio da IFIA, não é isso? A maior federação internacional, uma federação de inventores inovador do mundo, no mais de 100 países, inclusive eu estou aqui representando o presidente da federação. Ficou encantado aí com o Papa Leip, esse charme todo dele ali, com o Papa Celso, e já se manifestou a doutora Margarete também esteve com ele, com a beleza. E ele falou comigo, eu falou, Marcelo, o que nós pudermos, nós faremos para ajudar no desenvolvimento de continência final. E se Angola foi o lugar que você escolheu, ele falou comigo, você escolheu para ser a porta de entrada, então vai ser Angola. Felizmente ele não pôde vir, né? Porque a agenda dele, talvez, é de três países por semana quase. Mas assim, me mandou aqui para representá-lo. Então, eu queria deixar essa mensagem, esses pontos que eu peguei, não sei como é que está o horário aí, o Celso está vendo? Tranquilo. Mas o microfone está aqui, para que vocês possam, né Margareth, fazer alguma... Deixar a Margareth conduzir aí, a Margareth é profissional no assunto. A dama do próximo.